Bom dia, bom dia, bom dia, torcedor atleticano, bom dia, torcedor do Furacão, que viu o primeiro jogo da temporada, primeira vitória do Atlético em 2022, com aquele teorzinho de emoção que a gente gosta, que a gente curte, e que às vezes o Campeonato Paranaense nos proporciona, né? Em vários momentos a gente fala, putz, o Campeonato Paranaense é chato, o Campeonato Paranaense é aquilo, é aquilo lá, mas eu acho que foi uma boa estreia do Atlético, alguns dizem que Atlético Paraná ainda é clássico, outros discordam, eu acho que é clássico, eu acho que independente da fase dos clubes, clássico é clássico, e o Paraná já alcançou um estágio dentro do estado do Paraná de ser considerado clássico com Atlético, um clássico desigual, tanto que nosso time sub-23, o time de aspirantes, foi superior ao Paraná em toda a partida, boa estreia do time do professor Rames Freitas, a gente viu um Atlético num primeiro momento, até tendo um pouquinho mais de dificuldade para criar no primeiro tempo, natural, quando você fala de uma estreia na temporada, e um time que ainda está se habituando a jogar junto, acho que esse é um ponto muito importante para a gente fazer uma análise como um todo, porque a gente vai partir muito para uma análise individual, mas quando a gente fala de análise individual, a gente também precisa destacar a questão coletiva, então é um Atlético que ainda precisa de mais mecanismos, é um Atlético que ainda precisa de mais entrosamento, mas é um Atlético que mostra, com o passar do tempo, vai amadurecer, vai criar essa casca, vai criar essa parceria entre os jogadores, porque em muitos momentos a gente via faltando alguma coisa, sabe, que era aquele movimento em conjunto, já aderia para lá, o Vinicius Cauê não acompanhava, o Ataíde e o Reinaldo acho que até se entenderam melhor, mas as coisas foram funcionar quando você teve o João Pedro Moura e o Julimar, então vários desses jogadores também já atuaram juntos na base do Atlético, então acho que esse entrosamento já vem de outros momentos, e isso ficou claro, como foi o caso do João Pedro e do Julimar, mas aqui é um mecanismo novo, é uma ideia nova que eu tive, depois de cada jogo, a partir da estreia da temporada, mas depois de cada jogo, a gente destacar cinco personagens que foram relevantes e que me chamaram a atenção na vitória do Atlético, ou no empate do Atlético, ou até em alguns momentos, nas derrotas do Atlético, não tem um nome por enquanto esse quadro, mas eu vou pedir para você me dar uma moral e se inscrever aqui no canal, porque a gente está muito perto de bater 14 mil inscritos, é uma marca muito maneira, é uma marca muito interessante, e se você tiver interesse, me segue aí no Instagram também, arroba Thiago Marquezine 3, lá no Twitter é Marquezine Thiago, você pode achar, só pedir para seguir lá que eu aceito na maior felicidade, beleza? Então a gente tem um top 5, eu vou passando para vocês, é isso, se vocês discordarem, obviamente, do meu top 5, é só comentar aqui no chat que eu vou ler e vão entender, putz, será que eu fui justo com tal personagem? Será que eu fui justo? E o número 5 é um cara que me chamou bastante atenção e eu já tinha falado para vocês, não é o que parece, muita gente criticou quando chegou, levando em consideração outra torcida, mas vamos esperar, vamos dar tempo ao tempo e ver o que ele realmente pode render, que foi o Davi Araújo, jogador que foi muito criticado pela torcida do Botafogo e a torcida do Atlético, foi na onda, mas o Davi Araújo entrou numa posição diferente e jogou muito bem, e eu acho que tem dois pontos para a gente analisar nesse contexto como um todo, né? Como o garoto conseguiu se adaptar num cenário ali que não é o dele, e a partir do momento que ele está nesse cenário, quanto ele conseguiu render, então eu acho que o poder de adaptação para esse jovem jogador é significativo demais, é algo que em algum momento no profissional pode diferenciar você de um concorrente, ah, eu jogo uma posição, aí eu jogo em três, o Davi Araújo, que é um jogador de lado de campo, veio para dentro e jogar como um segundo volante, sabe? Não foi um meio ali, porque naturalmente ele pode ser um meio atrás do centroavante, mas não foi isso, ele vinha, buscava jogo, fazia uma composição de linha ali junto com o Pablo Siles, junto com os alas, né? Então foi um cara que jogou de segundo volante e vindo de trás, organizando o jogo, acho que potencializou o Pablo Siles nessa questão de pegada, porque acho que o Pablo Siles e o Juninho em algum momento ali bateram a cabeça, então você tinha o Davi mais criativo e o Pablo mais de marcação, mas também dando ritmo ao jogo e o Davi mostrou personalidade para buscar uma jogada individual, para ir para um contra um em alguns momentos, quando o jogo permitiu isso para ele, quando ele se encontrou mais pelo lado do campo, mas quando esteve por dentro, numa faixa central, organizou bem, inverteu bem as bolas, buscou sempre os companheiros mais livres, então foi uma surpresa ver o Davi nessa posição e jogando bem, sabe? Então acho que pode ser uma surpresa no campeonato paranaense como um todo, a gente contratou vários jogadores para o nosso meio campo, mas eu ainda acho que falta esse jogador de organização, esse jogador que tem essa visão periférica, o Davi mostrou que tem alguma coisa ali, que obviamente ainda precisa ser desenvolvida, precisa ser aprimorada, precisa ser lapidada, obviamente não está pronto, mas dentro de um cenário de possível melhora, a gente viu algo que a gente não estava contando, e eu acho isso muito foda, sabe? E mérito do professor Ramos de Freitas também, de conseguir enxergar esse potencial volante num jogador que atua mais à frente, e num primeiro momento, ainda muito bem, vamos ver se o Davi Araújo vai continuar nessa pegada. E o número 4, que também é um cara que está nessa situação de é uma posição, jogou em outra posição e rendeu muito bem, foi o Julimar, né? O Julimar que eu tenho uma certa desconfiança no Julimar, mas jogou muito bem, entrou muito bem, os jogadores que entraram ao longo do jogo deram uma resposta até melhor do que os que começaram a partida. E o Julimar que é esse jogador de força física, de explosão, conseguiu aproveitar o espaço que existia pelo lado direito, o Atlético já com o Ataíde, que fazia esse corredor começando o jogo, o Ataíde foi o titular da partida, ele já estava incomodando ali, o Atlético já funcionava melhor pelo lado direito do que pelo lado esquerdo, mas com o Julimar e com sua capacidade física e associando ali também com o João Pedro Moura, conseguiu explorar ainda mais, chegar ao fundo, criar situações de gol, situações de perigo em jogadas individuais ou em jogadas coletivas e acabou cruzando para o gol. Então o Julimar, que atuou como um ala, em vários momentos a gente já vinha falando, pode botar um atacante também como um ala no esquema de três aqueiras, porque tem menos obrigações defensivas. E o Julimar, no momento que teve que recompor, ele conseguiu recompor, ele conseguiu voltar para lutar pela bola, em alguns momentos ali o Atlético não estava conseguindo ter essa retenção e o Julimar se esforçou suficientemente para recuperar essa bola e levar o time para o ataque. E ofensivamente acho que foi muito bem, criando ali pelo menos umas três, quatro chances. Repito, a associação com o João Pedro Moura foi muito importante. Então esse entrosamento vindo da base do Atlético deu uma resposta show de bola. E acho que o Julimar, tanto por esse incômodo que ele gerou a defesa do Paraná, quanto pela assistência pelo gol, merece ser citado o grande partida do Julimar, que nos surpreenda e faça um grande campeonato paranaense também, beleza? Ponto de número três, agora a gente já vai falar de um titular, um cara que para mim foi muito bem, teve altos e baixos ao longo do jogo, mas no segundo tempo, principalmente, depois da entrada do Davi Araújo, o pico de atuação dele foi realmente muito alto, que foi o Pablo Siles, recuperando bolas, ganhou muitos duelos ali, e é muito importante esse cara que tem essa velocidade para recuperar a bola, que pressiona bem, que se antecipa bem. E o Pablo Siles mostrou-se esse jogador, um jogador que a gente já estava numa expectativa muito grande de ver desde que saiu a questão da negociação, demorou um pouquinho para entrar em campo, mas nesse aspecto defensivo, acho que mostrou muita qualidade, na hora de morder, na hora de recuperar a bola, na hora de entrar na dividida, na hora de pressionar, de fazer a cobertura. Então, nesse aspecto aí, porra, super válida a partida do Pablo como um todo. Acho que teve um momento ali no primeiro tempo, até no momento que o Juninho cresce, que o Pablo dá uma caída, sabe? Então, acho que o Juninho e o Pablo talvez sejam concorrentes, não parceiros, talvez botar alguém mais... não é técnico o termo, mas mais ofensivo ao lado desses dois jogadores. Acho que pode dar uma resposta melhor. E também, quando teve a bola no pé, girou, tentou tirar o jogo da pressão em vários momentos. No lance do gol, é ele que acelera a bola para o Julimar fazer o cruzamento. Então, tanto sem a bola, quanto com a bola, grande partida do Pablo Sili, jogador vindo do Vitória, acho que já mostrou que vai nos ajudar, não só no time de aspirantes, né? Esse aí já está mais pronto, esse aí já é mais experiente, esse aí certamente vai acompanhar acompanhar a equipe de Alberto Valentim nos próximos momentos, quando se precisar de um volante mais firme, sabe? Aí você tem o... Aí você tem o Matheus Felipe, também, que esse aí fez uma partida impecável, a gente já deu 10 para ele no pós-jogo, porque realmente foi muito bem, ganhando toda a expo se impondo, conseguindo fazer com que o jogo gerasse, com bonitos lançamentos, bonitas inversões do jogo, mas também desarmando por baixo, com carrinhos, num contra um ganhou todas, mostrou velocidade, mostrou em posição física, realmente uma partida de gala, uma estreia muito legal do Matheus Felipe, vai me surpreender bastante se o Matheus Felipe não seguir numa levada muito boa com a camisa do Atlético, porque foi realmente de muito alto nível a estreia do jogador, que mostrou que tem qualidade, que o Atlético fez uma boa prospecção, tanto do Matheus Felipe, quanto do Pablo Cílios, dois jogadores que vieram do Nordeste, o Pablo Cílios veio do Vitória, o Matheus Felipe veio do CSA, o Julimar veio do Criciúma, Davi Araújo veio do Real Brasília, então a gente está de olho em todos os cantos do Brasil para fazer essa prospecção desse jogador mais jovem, desse jogador que é capaz de compor a equipe de aspirantes para depois sim virar um profissional. Então você deve estar me perguntando, pô, já foi o cara que deu assistência para o gol, o Pablo Cílios e o Matheus Felipe já foram, já foi o Davi Araújo, quem que está faltando? O número um é o nosso tio do churrasco, o cara que montou o time, o cara que é de uma qualidade imensa, e está provando isso para a gente, professor Rames de Freitas, que eu acho que montou um bom time, montou um time ali bem coerente com escolhas que eu acho que faziam bastante sentido, e conforme foi vendo que essas escolhas poderiam dar espaço para outros jogadores, foi mudando, sem medo, na tranquilidade, chegou na coletiva, explicou cada uma das substituições, João Pedro Moura entrou, melhorou o time, Davi Araújo entrou, melhorou o time, Julimar entrou, melhorou o time, sabe, o Pedrinho entrou, melhorou o time, então é muito consciente já do que tem em mão para toda a competição, acho muito importante você ter noção do elenco que você tem, e como esses jogadores podem te ajudar, o Julimar atuando como um ala pela direita, é algo que o James conseguiu constatar ali, o Davi Araújo atuando como um segundo volante, foi algo que o James conseguiu constatar ali, então no final das contas, eu acho que foi um bom início, acho que o Atlético se comportou bem, acho que o Atlético conseguiu se impor fisicamente, tecnicamente, acho que cada vez mais a gente vai ver essa equipe crescendo, a gente vai ver essa equipe ganhando uma forma, ganhando uma maturidade, como eu falei, se entendendo mais, sendo uma equipe muito mais complexa, sabe, com mais mecanismos, com mais facilidade de levar as partidas com ofensividade, com leveza, com velocidade, que esse elenco tem muito desse material humano de muita qualidade, então é isso, espero que vocês tenham gostado do meu ranking, e quem não gostou, comenta aqui, se vocês acham que vale um jogador diferente, para mim, número 1, Rames de Freitas, número 2, que era o número 2 mesmo, Matheus Felipe, Pablo Siles, Julimar e Davi Araújo, meu top 5, espero que vocês tenham gostado, valeu, valeu, e aí, Obrigado.